Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy S23 FE e existem muitos motivos pra gente comprar ele hoje em dia. Pra começar, a gente tem aqui em mãos um smartphone que é top de linha. Um smartphone que alguns meses atrás custava 5, 4.500 reais, uma faixa de preço muito alta e com certeza pra mim inacessível, né? E pra grande maioria das pessoas também. Mas ele teve uma super queda de preço nesse mês, chegando a custar hoje em dia mais ou menos uns 2.500, 2.700 reais. Uma faixa de preço muito baixa pra um top de linha. E eu vou deixar o link aí na descrição desse mesmo site pra você poder pagar barato no seu também. Bom, vamos começar pelo design. Ele é um smartphone maravilhoso com uma traseira fosca de vidro, então ele é chique demais. Aqui do lado nós temos o botão power, botão de volume. Na parte de cima nós temos aqui um microfone e uma saída de som na parte da frente da nossa tela. Na parte de baixo, entrada pra carregar, USB-C, microfone, saída de som e a gavetinha pra gente colocar os nossos chips. Como vocês puderam ver, a gente tem duas saídas de som, pela parte de baixo e pela parte de cima. Então a gente tem a melhor qualidade sonora, que é o áudio estéreo. E uma coisa que só o S23 tem é o modo desk. Com certeza você já deve ter ouvido falar. Bom, a gente sempre gosta de espelhar a nossa tela do nosso celular em uma TV ou em um monitor de um computador. Mas o diferente que é o modo desk é que você espelha a sua tela, só que de um modo diferente. Olha só, fica como se fosse um computador. Você usando o super processador do nosso S23, você pode navegar como se fosse um PC em uma tela de uma TV ou de um monitor, né? Então olha só que legal a data, hora, tudo aqui embaixo, igualzinho é em um PC. E isso é só utilizando o modo desk, tá? Ah, mas o meu outro Samsung pode espelhar a tela também. Beleza, mas você vai espelhar exatamente a tela do seu celular do mesmo jeito. Não utilizando esse modo desk, fazendo o seu celular virar realmente um computador. E você pode utilizar a sua tela do seu celular como um mouse. Então é muito legal esse modo desk, eu gostei demais e não tem nenhum celular. Menos de 3 mil reais com essa super tecnologia. Além disso, ele é um smartphone totalmente resistente à água. Vindo com o IP68, máxima proteção, né? É um smartphone que você pode tirar foto embaixo d'água. Se acontecer de molhar, ele não vai estragar. Como eu fiz esse teste aqui embaixo da torneira com água corrente. E a gente consegue perceber que ele tá aqui intacto, como se nada tivesse acontecido. Então é um smartphone à prova d'água. Além disso, a Samsung colocou aqui a tela, a melhor tela de 2024 no caso. E nós temos a impressão de digital na tela também. Essa tecnologia aqui é a mesma, continuou sendo a mesma, na verdade, no iPhone 15, no S24 Ultra. A gente tem a mesma qualidade de imagem nesses outros tops de linha. A mesma que nós temos no S23, tá? Então ela é a melhor que você pode ter. Porque nela você tem maior durabilidade de bateria. Quer dizer, mesmo você mexendo no seu celular, a sua bateria vai durar mais tempo só por ter essa tela com economia de energia. E isso funciona porque dentro da tela do nosso S23, a gente tem várias mini luzinhas dentro da tela inteira. E essas mini luzinhas, elas funcionam individualmente. Quando uma luzinha aqui no canto acende, a outra luzinha no outro canto pode ficar apagada ao mesmo tempo. E as que estão apagadas são as partes da nossa tela na cor preta. Então se você estiver assistindo o filme, chegar uma parte de suspense, o fundo do seu filme estiver na cor preta, ali vai estar apagado, não vai estar consumindo bateria. Mesma coisa se você estiver jogando. Então você tem economia de bateria e não vai nem perceber. Além disso, a melhor qualidade de imagem possível. E o que diferencia o S23, e é mais um motivo pra gente comprar ele, é que nós temos essa tela sempre ativa, aonde a gente pode colocar até uma imagem, aqui uma foto se a gente quiser, aonde todo o fundo da nossa tela fica apagada, e só o centro fica aceso, economizando bateria e dando esse super efeito bonitão. Sem contar que a gente só tem isso nos iPhones Pros. Nos iPhones normal, até mesmo o iPhone 15 normal, ele não tem esse modo da tela sempre ativa. Só a partir dos iPhones Pros. Então é mais um ponto. Além disso, a gente tem aqui uma das telas mais rápidas do mercado, com uma taxa de atualização de 120 Hz. É isso aí. A tela dele é mais rápida do que a tela do iPhone 15, que é um celular que hoje é vendido mais ou menos por uns 7.500 reais. Porque a tela do iPhone 15, ela tem 60 Hz. Essa aqui tem 120 Hz. E a gente sabe que quanto mais alta for a taxa de atualização da tela, mais rápida e mais fluida é o nosso celular. 120 Hz é de um celular gamer. E não é só isso, tá? O hardware é um dos pontos mais importantes, né? E um dos motivos mais fortes de você comprar o S23, porque nós temos aqui uma potência de um top de linha e um smartphone que está custando preço de intermediário. Ele está custando preço do Galaxy A55, do S23 FE, entendeu? Só que ele é um top de linha. Então é isso que a gente não esperava, essa super queda de preço. Você leva um top de linha por preço de intermediário. E o processador que a gente tem aqui é da Qualcomm Snapdragon 8 geração 2. Vindo aí com 8 de RAM e 128 de armazenamento interno. Ou você pode comprar a versão também com 6 de RAM e daí você paga até uns 100 reais mais barato. Você paga aí uns 1.500 de boa na versão com 6 de RAM, que já é bastante coisa. E sim, gente, esse é um smartphone top de linha. Então, óbvio que o Call of Duty, que é o jogo mais pesado, é um dos jogos mais pesados da Play Store. A gente ia jogar com tudo no máximo e ainda temos uma opção ultra em taxa de quadros. Essa opção ultra nós não temos em nenhum celular que custe 2.700 reais. É isso aí. Inclusive, a galera aí que gosta de jogar, com certeza já deve ter ouvido falar do Poco X6 Pro, que é um celular da Xiaomi, né? Também nessa faixa de preço. Eu já fiz o comparativo do S24 versus ele. Tem vídeo completo aí no nosso canal. Só você se inscrever pra você assistir. E assim, ele consegue ser melhor até mesmo do que todos os Xiaomi's que estão bombando. Então, S23 FE tá fantástico. Pra você entender melhor, vamos usar como base o iPhone 15. O iPhone 15, ele bate no AnTuTu Benchmark 1.500.000. Esse aqui, custando 2.000 e pouco, bate 1.550.000. Então, ele tem uma potência de um top de linha, só que com preço de intermediário. Então, é o maior motivo da gente comprar. Sem contar que processadores da Qualcomm não tem problema com superaquecimento, com bugs, nem nada disso. Então, vale muito a pena. A bateria que nós temos aqui é de 3.900 mAh. Eu tô testando ainda, mas é uma bateria que até hoje, faz aí umas 3 semanas que eu tô usando ele, dura o dia inteiro aí, com uso diário básico. E nós temos aqui um conjunto de câmeras de um verdadeiro top de linha. Olha só. Nossa câmera padrão com 50 megapixels, com uma qualidade muito alta. Nós temos lente grande angular de 12.2 megapixels, uma telephoto de 10 e a sua de selfie com 12. Então, realmente, são fotos boas demais. Comenta aí o que você tá achando, porque eu preciso saber a sua opinião. E mais um motivo pra gente comprar é o NFC. Não poderia faltar mais o NFC nos smartphones hoje em dia? Basicamente, você chega lá no mercado, você vai fazer os pagamentos através do seu celular. E o mais legal é que você não precisa de internet pra isso. Você cadastra os seus cartões no seu celular e aí você aproxima ele de uma maquininha de cartão e consegue fazer esses pagamentos. Então, isso é muito legal e é um celular futurístico, óbvio, que não poderia faltar. Bom, o S23 tá fazendo maior sucesso em 2024, não me arrependo de ter comprado. Vou continuar trazendo comparativos aqui pra vocês assistirem também. Então, já vai se inscrevendo. Link mais barato tá aí na descrição pra você economizar. Deixa o like, se inscreve aí e até a próxima.